Olá a todos! Na última live stream da Inside Unreal, foi apresentada uma amostra dos novos templates que chegaram com a Unreal Engine 5.6, prevista para ser lançada nos próximos meses, provavelmente durante a próxima Unreal Fest em junho. Na Unreal já contamos com templates bastante úteis, e nas últimas versões vários outros foram adicionados ao ecossistema. Temos os nossos clássicos voltados para jogos com diferentes perspectivas, incluindo primeira, terceira pessoa e top-down, além do template veicular. Também estão disponíveis templates voltados para filmes, lives e eventos, oferecendo a base necessária para virtual production, controle via DMX, e mais recente o template de motion design, pensado especialmente para artistas gráficos. Ainda há a categoria voltada para arquitetura, com projetos essenciais para visualização arquitetônica, e o excelente collab viewer, voltado para colaboração em tempo real. Além disso, temos a categoria de product design, que guarda semelhanças com os dois anteriores, mas foca na apresentação de produtos com alto nível de realismo e interatividade. E por fim temos os templates de simulação, voltado para projetos de realidade virtual e realidade aumentada, que oferece suporte nativo a vários dispositivos do gênero. Neste vídeo, vamos explorar os principais templates que chegam com a versão 5.6, entender como eles complementam os já existentes, e ver de que forma podem servir como base sólida para seu próximo projeto. O primeiro template revelado na live stream foi o de corrida, bem diferente daquele antigo template de veículo que vinha nas versões anteriores. Agora o projeto já conta com um circuito completo, sistema de voltas com timer visível na tela, e até um sistema de melhores tempos que salva sua performance anterior para comparar com a atual. Nele também inclui cones interativos com física, permitindo testar colisões e comportamentos dinâmicos direto no cenário. Além disso, o template foi todo otimizado em comparação aos antigos, texturas mais leves, menos consumo de memória e melhor desempenho geral. O cenário ainda inclui um sistema de estrada que se ajusta ao terreno e esculpe a paisagem automaticamente, o que permite criar pistas complexas com curvas, túneis e elevações, tudo isso já configurado. Será um framework excelente para quem quer começar um jogo de corrida, aprender sobre track building procedural, ou simplesmente estudar como criar um loop de gameplay simples e funcional com veículos. O novo template de side-scroller em 2.5D marca o retorno de um estilo clássico que estava ausente desde Unreal Engine 4. Desta vez ele vem muito mais completo e moderno, com mecânicas integradas como pulo duplo, salto entre plataformas, wall jump e interação física com objetos do cenário. Tudo isso é feito inteiramente em blueprints, com lógica clara e organizada, ideal para estudar ou expandir. O personagem conta com a câmera lateral personalizada que acompanha suavemente a movimentação. Além de sistemas de colisão inteligente, com a possibilidade de atravessar plataformas ao pular de baixo para cima. O template ainda inclui NPCs com IA básica, incluindo o sistema de State Tree, que agora está sendo promovido como o padrão da engine. Há também elementos colecionáveis e plataformas interativas, prontos para serem utilizados ou modificados conforme o projeto exigir. Vai ser uma base excelente, tanto para quem quiser criar um jogo no estilo Metroidvania, quanto para quem quer buscar entender melhor como montar um sistema 2D fluido dentro da Unreal. O template top-down foi completamente reformulado na Unreal Engine 5.6 e agora vem dividido em duas variantes distintas. Uma com foca em jogos de estratégia no estilo RTS e outra voltada para ação no estilo Twin Stick Shooter. Ambas compartilham uma base técnica sólida, mas oferecem propostas de gameplay bem diferentes, o que aumenta bastante a versatilidade para quem está começando um projeto nesse estilo. Na variante estratégica, temos um sistema de seleção múltipla de unidades via click-arraste, movimentação por grupo, navegação por IA e controles bem próximos ao de jogos clássicos como Age of Empires. O cenário já vem configurado para responder a movimentação das unidades, com colisões bem definidas e comportamento inteligente nos deslocamentos. Um detalhe importante, tudo isso já está adaptado para o touch screen. Ou seja, os comandos de seleção e movimentação também funcionam em dispositivos móveis, como tablets e smartphones, o que abre possibilidades reais para projetos multiplataforma desde o início. Já na segunda variante, o foco muda para ação direta. Aqui o personagem é controlado de forma individual, com movimentação fluida, sistema de tiro com mira, recarregamento, habilidades com cooldown e HUD completo com barra de vida, munição e outras informações do combate. Inimigos surgem em pontos pré-definidos, com lógicas de spam e comportamento básico, permitindo criar experiências similares a roguelikes ou jogos estilo arena. Toda a estrutura de blueprints é limpa e modular, facilitando ajustes como os tipos de armas, comportamentos de ar e efeitos visuais. Essas duas versões mostram como a Epic está buscando oferecer templates mais flexíveis e próximos a projetos reais, prontos para serem moldados conforme o estilo de jogo que você quiser criar. A Unreal 5.6 também trará uma nova versão do template de tiro em primeira pessoa, muito mais robusta e próxima de um jogo jogável, mas ainda mantendo a simplicidade necessária para quem quer começar rápido. Esse novo template inclui o corpo visível por completo, permitindo ver os próprios pés a olhar para baixo, algo que melhora bastante a imersão. O mapa de exemplo vem com uma arena funcional, equipada com plataformas que impulsionam o jogador, portas interativas, áreas com dano, picapes de arma e um sistema de respawn completo. Tudo pensado para mostrar como montar uma jogabilidade responsiva e modular. O arsenal já inclui rifle, pistola e um lançador de granada, cada um com comportamentos e efeitos próprios. Outro destaque é que a estrutura do projeto evita a complexidade de sistema como a do Lyra. Ao invés de múltiplos menus, atributos avançados e camadas de gameplay difíceis de modificar, este template oferece uma base leve, funcional e fácil de entender. Ele ainda conta com elementos modulares, como portas e estruturas que podem ser redimensionadas sem distorções, facilitando a criação rápida de novos cenários. Com certeza será o nosso modelo padrão para começar jogos de tiro moderno, com foco na liberdade para personalizar sem ficar preso em estruturas complicadas. Para quem quer desenvolver experiências de terror em primeira pessoa, Unreal 5.6 trará também um novo template focado nesse estilo, com ênfase na criação de uma atmosfera imersiva. Ele foi projetado para destacar aspectos fundamentais, como iluminação dinâmica, neblina, sombras controladas e volumes atmosféricos, elementos essenciais para a construção de cenas tensas do gênero. O personagem já conta com um controle funcional para navegação em ambientes internos, ótimo para quem deseja começar pela ambientação e adicionar suas próprias mecânicas de gameplay posteriormente. Se o seu projeto tem como foco um jogo de plataforma em terceira pessoa, o novo template entregará exatamente o que você precisa, com uma movimentação refinada e cheia de recursos típicos de jogos de console. A grande diferença desse template em relação ao clássico third person, está no controle do personagem que foi diretamente refeito para se comportar como o verdadeiro protagonista de um jogo de plataforma. A câmera acompanha com suavidade, incluindo efeitos de câmera lag e smoothing, que deixam uma movimentação mais fluida e natural. No controle do personagem temos uma série de mecânicas já prontas. Pulo com altura variável, que responde a duração do pressionamento da tecla de salto. Pulo duplo, essencial para criar seções mais desafiadoras nas plataformas. Dash lateral ou frontal, com resposta imediata, geralmente para desviar de obstáculos ou usar em combate. E o wall jump, permitindo escalar paredes alternando os pulos, algo clássico em jogos estilo metroidvania. Esse template é uma excelente base para jogos de plataformas modernas, seja com foco em ação, exploração ou até velocidade. Tudo vem organizado em blueprints como os anteriores, com fácil acesso para personalização, seja você iniciante ou experiente. Fechando a lista, temos o novo Seraperson Combat Template, ideal para quem quiser criar jogos com combate corpo a corpo em terceira pessoa. No estilo brawler, action RPG ou até algo inspirado em Souls-like. Esse template trará um sistema de combate funcional com ataques leves e fortes, incluindo animações de preparação e execução que dão sensação de peso e impacto nos golpes. O jogador pode carregar os ataques e aplicar força física sobre objetos ou cenários, destruindo caixas ou empurrando elementos com base em física real. O combate inclui sistema de vida e dano, com a barra de saúde visível no HUD e feedback visual no momento do impacto. Os inimigos são controlados por um AIR simples baseado em State Trick com comportamentos básicos. Além disso, há um sistema de spawner que gera inimigos continuamente, simulando uma arena de combate onde um jogador precisa sobreviver. Outros elementos completam a experiência, reação física ao ser atingido com o ragdoll, partículas de impacto e até um sistema de respawn, caso o jogador caia da arena ou seja derrotado. O ambiente é simples, mas funcional, ideal para testar e expandir mecânicas como lock-on, parry ou combos personalizados. Tudo está estruturado em blueprints, com lógica clara, modular e pronta para ser adaptada ao estilo de jogo que você deseja desenvolver. É isso, espero que assim como eu, vocês também estejam ansiosos por essas novidades, pois o que chama a atenção em todos esses templates não é só a variedade, mas também o fato de que eles já vêm muito mais segmentado e bem estruturado, com interface, lógicas prontas e alguns sistemas avançados, como rollback ou simulação física integrada. Isso mostra uma mudança clara de foco da Epic em sair dos exemplos técnicos simples e entregar ferramentas que realmente ajudam a acelerar projetos reais. Então, se você quer começar um novo jogo, em alguns meses teremos os melhores pontos de partida que a Unreal já ofereceu até agora. Aguardemos! Se inscreva e compartilhe essas novidades para mais pessoas se interessarem em aprender a desenvolver jogos com a Unreal. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!